Eu não posso. Eita. Então vamos lá, pessoal. Rinha de Colts. Rinha de Colts. Parece que tá rolando a treta feita de Daniel, Penin e Kaiser. Treta completa, parte 1. Vamos ver, vamos entender. Eu não posso stories para denegrir. Isso aí eu nunca vou fazer. Cuidado, Daniel. Ele falando que tá de olho, hein? Mas eu sou muito certo com as minhas coisas. Por exemplo, eu comprei a Lamborghini. Mostrou virtude. Ele mostrou virtude. Começou mostrando virtude, beleza. Que era do Kaique? Paguei. Tá. Tá até aqui, ó. Quitada. Lamborghini. Beleza. Quem tem Lamborghini no chat? Vindo daqui Wi-Fi, eu fui lá, comprei. Paguei à vista. Comprou, pagou. A regra é clara. Não, precisa ser à vista, né? Pode ser fatiado, mas comprou, pagou. A regra é claríssima essa daí, né? Até aqui tá ok. Depois, eu comprei a Ferrari. Também do Kaique. Beleza. Paguei à vista. Não, a Ferrari eu parcelei. Parcelei em 10 parcelas aqui também agora. 10 parcelas na Ferrari, beleza. Tá, 10 parcelas, justo, né? Justo. Uma Ferrari em 10 vezes, justo, justo, justo. Né? Dá pra você parcelar a Ferrari em 68 vezes, 90 vezes? Tá de sacanagem, né, mano? A Ferrari. 10 é justo, ok. Comprei o Mustang. Só que eu tô com um probleminha. Rapaz, mas quantos carros você tem? Que diabo é isso, velho? Nem... Nem time de Fórmula 1 tentando carro assim, pô? Nem escuderia tentando carro assim, velho? Você é maluco, pô? Que doidera é essa aí? É uma equipe? Eu na venda do Corvette. Não foi com o Kaique, não. Eu vendi o Corvette pra outra pessoa do mercado. Mercado? Eu não tô recebendo. Eu vou receber esse dinheiro hoje. Porque... Ou vocês vão saber. A pessoa que tá me passando pra trás, me devendo 920 mil e não me paga. Tá. Dura, hein? Dívidas duras, hein? Tomar essa pedalada aí é dura, hein? De 920 mil? Eita, essa pedalada duríssima. Pra vocês que não entendem muito de negócio, o pessoal do marketing tudo conversa. Beleza. Tudo conversa. Eu entendo. E eu fui cobrar uma pessoa que tá me devendo há um ano. Um ano sem me pagar. Fala que tem jato. Fala que tem dinheiro demais. E tá um ano me devendo. Pabllo Marçal? E eu fui lá cobrar ele na maior humildade do mundo. E sabe o que eu recebi? Risada. Rindo da minha cara. Eita, rindo da sua cara. Pabllo Marçal, olha lá. Alô, Pabllo Marçal. Alô, Pabllo Marçal. Pabllo Marçal tá devendo? Eita. Tá ajudando um amigo seu, fazendo... Você não quer ajudar esse amigo seu, falando pra ele me pagar os 920 mil que ele deve e não paga? E mandou eu ir na justiça cobrar esse dinheiro? Porque pra mim tá complicado, né, bicho? Porque a Ferrari tá quitada, o Mustang tá quitada, a Lamborghini tá quitada. Só eu que quito minhas dívidas. O povo não paga. Felipe Dias mandou 10 reais. O que é mais chato? Conteúdo Peninho ou conteúdo Ian Neves? Porra, é treta interessante, hein? Braba, treta. Anônimo mandou 12 reais. Tamo junto, viu? É, a briga braba. Mas eu danei a opinião nesse barraquinho. Eu tô gostando até, né? Até aqui tá legal o barraco, né? Fiquei interessado na fofoca. Paga as dívidas comigo? Paga a dívida. Kaiser, olha lá. Hum, é o Kaiser que deve então. Pera aí. Bom dia, Kaiser. Tudo bem? Passando pra avisar que eu comprei a dívida do Fernando. Hum, é a dívida de outro? Já está atrasada, né? Como vamos prosseguir pra eu receber os 920 mil que você me deve? Cobranças duras. Eu te devo? Meteu o Biro Leiby, né? Eu te devo? Você deve o Fernando. Eu tenho uma Factory. Hum, Factory? Factory é um negócio de trocar cheque? Porra. Isso antigamente tinha muito, hein? Na época de cheque não tinha nem que ir trocando cheque. Em Factory. Empresa de pagamento, tá? Comprei sua dívida. Agora, oficialmente, você me deve. Ok. Beleza. Beleza. Tá? O que é esse likezinho chegando aí? Do nada. Nem precisa pagar o Fernando. Qualquer coisa, eu peço o Lacerda para entrar em contato diretamente contigo. Quem é Lacerda? Tá rindo de dívidas? Do nome que você citou. Ele é um dos meus advogados, tá? Lacerda Advogados. Alô, OAB. Alô, OAB. Alô, AOAB. Né? Advogado Lacerda. OAB, número. Beleza. Ele sabe muito sobre empresas de pagamento. Factory, beleza? E está me ajudando bastante, inclusive. Ele é o meu também. É tipo, é meu também? O Lacerda é advogado dos dois. Puta que pariu. Puta que pariu. Aí é duro, hein? Maravilha. E o outro rachando o bico. Olha lá, o bonequinho rachando. Que bom que estão nos entendendo agora. Pagamento. Vamos fazer como? Eu não costumo rir quando devo 920 mil há tanto tempo e não pago. A Ferrari está quitada. A Lambo está quitada. O Mustang está quitado. O que tem a ver esse negócio da Ferrari, da Lamborghini, do Mustang? Eu não entendi o contexto disso. Por que ele fica citando isso toda hora? O que tem a ver isso? Esse aí é o Nubank falando com você, doido? O Lacerda tem o contato do Tiago. Pode mandar ele tratar diretamente com ele. Já que você quer que seja assim. Puta, ele ficou puto aí. Combinado e iluminado. Deus está vendo. Tem muitas histórias não contadas por aí. Ameaça. Toda história tem três lados. Caralho, esse Kaiser aí, esse Kaiser é, ele é, ele é dissimulado, hein, mano. Ele, o cara, o outro vai perder a linha com ele, mano. Só quero meu dinheiro. Se você não quer pagar, eu tenho outros meios de receber. Hum, ameaças duras. Como disse, pede para o Lacerda chamar o Tiago. Tá. O Kaiser me bloqueou no WhatsApp, né. Pagaram os 920 mil que me deve nada. Pablo Marçal. Eu quero te ajudar. Pablo Marçal há dois minutos ali. Eu quero te ajudar. Pablo Marçal está envolvido. Ferrari, no meu nome, não teve busca e apreensão. Mas qual que é o pé com essa Ferrari? Ferrari não tem placa na frente, não, gente? Ferrari não tem placa na frente, não? Alô, PM. Ferrari. Alô, PM. Ferrari, no meu nome, não teve busca e apreensão. No Corvette teve. Ela ficou no nome do Pedro. No Corvette teve. No Corvette teve. Na minha Ferrari, não. No meu Corvette teve. Porque eu dei ela para o Pedro, mas o Pedro já está resolvendo. Mustang, no meu nome, também comprei, quitei. A Lamborghini. O Corvette teve? Ela ficou no meu nome. Ele falou Corvette teve? Ferrari, no meu nome, não teve busca e apreensão. No Corvette teve. Ela ficou no nome do Pedro um tempinho, porque eu dei ela para o Pedro, mas o Pedro já está resolvendo. Mustang, no meu nome, também comprei, quitei. A Lamborghini, ela foi dada, né? De graça. Eu fui lá e comprei, e ela está quitada também. Meu Deus do céu. Comprei os carros tudo. Não devo ninguém. Eu não sei porque o povo me deve. O que é isso, gente? Um ano o cara me deve, não paga. É. Eu vou... Eu ainda não entendi o que a Ferrari, o Mustang e a Lamborghini tem a ver com o papo. Eu não entendi ainda. Se alguém puder me explicar. Eu vou correr de outros meios agora. Ô, Kaiser, você me bloqueou no WhatsApp. Eu não sei se você não é homem o suficiente para conversar mais comigo. Mas você vai me pagar, cara. Ou você vai me pagar hoje, ou você perde o seu nome hoje. Porque todo mundo acha que foi sua esposa que te traiu. Você traiu a Rai inúmeras vezes. Eita, spamou. Spamou o muro para o lado. Que isso, gente? Ô, barraco bom, hein? Barraco bom isso aqui, hein? Traiu a Rai com a Marcela inúmeras vezes. Traiu a Rai com o funcionário da Braip. Traiu a Rai com a Marcela. Traiu a Rai com a Marcela várias vezes. Entrou em cal comigo. E a Marcela, abraçadinho. Mandou a Marcela para Paris, Kaiser. Eita, para Paris. Eita, a Band foi para Paris. Você vai escolher. É o meu dinheiro ou é o seu nome. Tá. Porque se você... O nome já foi agora, né? Olha o nome. Acabaram. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. E essa é a minha opinião. A música apreensão e... Perdeu a mulher, perdeu o nome. Perdeu tudo aí já, né? Só nesses stories aí. Você é doido. Se você não me pagar hoje, o seu nome, cara. Eu sei que quebrado você já tá. Ah. Mas... Você tem... Você tinha nome. Depois de hoje você não vai ter nome mais não, cara. Acabou. Porque eu não confio em quem trai a esposa. Quem trai a esposa, trai qualquer pessoa. Tu traiu a Raika Marcela? Hum. Tu traiu a Raika como funcionária da Braip, rapaz? Vira homem? Para de bloquear os outros, paga suas dívidas? Ai. Eu tenho culpa de você me deveria? Eu confiava em você. Aí tu vai lá, trai tua esposa com o pé minha? Me bloqueia no WhatsApp ainda? Rapaz, tu vai perder o nome hoje. Eu não quero mais esse dinheiro. Já era. O nome já foi. O nome já foi. Tá lá no Twitter. Nossa, foi lá no Instagram, lá. Me pague, então. Eu ia pedir o Corvette de volta, mas a polícia já tirou ele de você. Busca apreensões duras. Quer falar de Deus? Tudo bem. Mas daí a César, o que é de César, meu irmão? Tenho 7-1 demais na história. Nossa Senhora. Mais 7-1 que gente. Eu não queria postar stories. Eu estou atrás do Kaiser há um ano para receber esses 920 mil. E hoje o Kaiser decidiu que vai me bloquear. Kaiser, se você me bloqueia no WhatsApp, seja homem o bastante para me bloquear no Instagram. Porque tu vai perder seu nome hoje, rapaz. Já era, já era. O nome já foi. Salve, Felipe. Valeu pelo superchat. Isso porque o Penin está só nos ameaços. Eu queria saber o que acontece. Porque eu comprei o Iluminado lá atrás do Kaiser. Eu já fui no 6-1 e estava obeso. Só que eu não quero falar os podres do Iluminado. Kaiser, eu não quero falar os impostos que você só... Quem é o Iluminado? O Iluminado é o quê? Eu sei que você não tem mais carros de luxo. Você está passando por uma dificuldade financeira. Mas um dia você teve dinheiro, né? Eu gasto mais para manter meus carros do que você me deve. Mas eu fui te cobrar e você riu da minha cara. Kaiser, caloteiro. Ele está revoltado com aqueles carros dele, né? Ele está querendo enfiar aqueles carros na conversa de qualquer jeito, né? Tem fiscal da Receita e você é o maior sonegador de imposto do Brasil. Ah, alô Receita. Eu sei disso, cara. Eu sei seus podre tudo, cara. Alô Receita, alô Leão, alô Haddad. Você vai me pagar com o seu nome. O seu dinheiro eu não quero não. Porque 920 mil, Kaiser? O que é 920 mil? Vamos lá. É grana. É grana. Queria. Queria. Não vou mentir, não. Queria. Queria. Um nono disso já me ajuda. Queria. Queria. Pode ficar com os 900. Me dá só o 20 que já me ajuda. Me dá só os 20 que já me ajuda. Perderam a razão em 3, 2, 1, tá? Você não tem carro de luxo, mas você já teve, né? O Iluminado é o curso do Kaiser. Ah, entendi. Ele já foi aluno do Kaiser, então entendi. Você já teve uma Lamborghini ou a Ferrari também. Você sabe como a gente tem gasto a manter, né? Cara, meu IPVA da Lamborghini, da Ferrari, do Mustang é mais do que isso. Eu pago mais pra manter o meu carro. Um milhão de IPVA? Do que você me deve. Mas tu riu da minha cara, rapaz. IPVA é isso? Então eu vou tirar seu nome de você. IPVA de um milhão? Eita. Porra, um milhão de reais de IPVA? Alô, Tarcísio. Alô, Zema. Cada ação tá forte aí, hein? Tem mais. Tem mais conversas, ó lá. Já que você quer dizer assim. Tá, 3 histórias. Toda história tem 3 lados. Tá. Como disse, pede o Lacerda pra chamar o Tiago. Pra sua informação, não te bloqueei em lugar algum. Quanta mentira postada no Instagram. A verdade vira tona. Desbloqueou agora. Me paga, caloteiro. Tá. Que loucura, hein, gente? Alô, Gus Lara. Que saudade que eu tô de você, meu amigo. Quem é Gus Lara? Eu acho que nós dois temos muito o que conversar. Hum, damos colocar o papo em dia, Gus Lara? Assunto de hoje. Shirley Sunkaiser, o caloteiro da internet. Já que... Quem é Gus Lara? Deixa eu ver aqui, Gus Lara. Gus Lara com dois L. Caraca, bicho. Arroba, deixa eu ver aqui. Arroba Gus Lara. Que loucura, hein? Tem gente seguindo aqui, ó. Acredite em Deus. Eita, aqui, ó, Gus Lara. Eita, Gus Lara. Gus Lara. Quem é Gus Lara? Acredite em você, filho de Deus. Pai de gêmeo. Next Dream Brasil. Trabalho em construção. Next Dream Brasil. Compre e venda de veículo. Compre e venda de motos. Compre e venda de casas. Compre e venda de barcos e jet-ski. Compre e venda de aviões. Conteúdo privado. Rapaz, que diabo é isso? Gus Lara. Gus Lara Gamer. Beleza. Hub 500p. Tá. Red Hot. Beleza. Hub. Tô ficando doido. Pô, esses esquerdistas são malucos. Esquerdista é maluco. Qual a sua opinião sobre isso aqui? Pabllo Picharro. Foi maravilhoso, né? Levou toda a... Eita. Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Antropolítica no Gus Lara. Eita, Gus Lara. Tá, vai falar com o Gus Lara. Assunto de hoje. Shirley Sunkaiser. O caloteiro da internet. Já que ele não quer pagar os 920 mil. Não sei se ele tá quebrado. Quebrou. Ai, meu Deus. Minha casa tá quitada, Kaiser. Essa obra aqui é só do YouTube. Eita, YouTube. Olha o tamanho. Alô, YouTube. Tô precisando de uma casa também, YouTube. Da obra. São sete estúdios só pro YouTube. Só essa obra aqui, Kaiser. Sete estúdios. Custo mais... Só preciso de um só, YouTube. Um que me ajuda. Três milhões de reais. Essa casa que eu moro, mais de quatro milhões e meio. Os carros tem mais de dez milhões? Dez milhões de carros? Eu tenho mais de uns trinta milhões de patrimônio só de casa e carro. Três do YouTube, da casa do YouTube. Quatro ponto seis da outra casa, dá sete e meio. Mais dez milhões. Dá dezessete e meio. Peraí, essa conta tá fechando. Onde que chegou os trinta milhões de patrimônio? Onde chegou? Calma. Tá no vinte ainda. Eu vou pagar... Paga. Pra processar você. Todo mundo que se sentiu... Alô, advogados. Alô, Denis. Alô, Sara. Cadê os advogados do chat? Tem trampo aí, hein? Trampo. Lesado. Pelo Kaiser. Manda mensagem pro Adrelá Cerda. Eu pago o processo. Tá. Ó o Gus Lara. Que porra é essa, mano? Ele tá me devendo um milhão de reais há mais de um ano e não me paga. Então ele vai ter que me pagar com o nome dele. Junta todo mundo que ele passou pra trás. E manda pro Lacerda. Ele passou o Lacerda pra trás também. Eu pago o processo de todo mundo que quiser cobrar o Kaiser legalmente. Tá. Beleza. Beleza. Lacerda vai tá... Lacerda vai precisar de ajuda lá, hein? Pra fazer tanto trampo, hein? Lacerda tá com a semana corrida aí, viu? Muitas petições. Muitas iniciais. Ó lá. Continua, continua. Nunca te bloqueei. Bloqueou sim, mentiroso. Suas mentiras vão aparecer hoje. Você me paga com o seu nome. Não precisa me pagar 920 mais, não. Eu vou juntar todos que você passou pra trás. E vou tirar seu nome de você. Seu bandido. Tá. Ele ficou muito pá, hein, velho? Ele ficou pá demais, velho. Com a risadinha. Risadinhas duras. Seu bandido. Aí tá lá. Prints. Qual que é o print? Até no final de dia serão 200 mil pessoas. Ah, e tá mostrando que tem muito alcance, né? Os stories dele, tá? 11.700 contas alcançadas. Muita gente dando coraçãozinho. Mandou de novo, ó lá. Esses são os meus stories antigos. Olha lá os stories mostrando. 394.246.193. Tá. Muito alcance. Ele tá querendo mostrar pra ele que tem alcance. Que vai spamar ele nos stories. Mais do que já tá spamando, né? Tá só ameaçando ainda, né? Como diz ele ali. O processo vem. Não me paga os 920 mil. Paga os produtores cápsula. Ah, é? Quase me esqueci. Você tá quebrado, seu caloteiro. Me paga logo, rapaz. É pra pagar ou não é pra pagar? Tô confuso agora. É pra pagar ou não é pra pagar? Eu conheço bem a estratégia do Kaiser porque estelionatário age assim. Ele vai me chamar de mentiroso. Mas quando ele me chamar de mentiroso, deixa eu contar a história da dívida pra vocês. A história desses 920 mil. Essa é a história da dívida. Essa é a história dos 920 mil. Tá bom? Que o Kaiser não paga. Vou contar pra vocês no próximo... Ainda no ano passado, eu e o Fernando Vasconcelos compramos dois Corvettes. A gente tem até vídeos desses Corvettes. Eu vou postar os vídeos dos Corvettes que eu e o Fernando Vasconcelos compramos ano passado. Pega o dinheiro desses carros aí e deixa aplicado no banco. Larga de ser burro. Pega o dinheiro desses carros e deixa... É muito melhor. Concordo com você que se eu deixar no banco, eu vou ganhar uns 40 mil por mês. Aqui tem 4 mil... Corveteira é bonita, hein? Tem carro, não tem? Mas o que vai adiantar? Eu vou ser o mais rico do cemitério depois. Dinheiro foi feito pra gastar. Aí no final das contas, o que aconteceu? O meu Corvete foi parar na mão do Kaique. Os carros do Kaique foram parar na minha mão. Trocou, trocou, beleza. E o Fernando vendeu o Corvete dele prateadinho pro Kaiser. Só que o Kaiser não tinha dinheiro, coitado. O Kaiser chorou pro Fernando. Oi, Marcelo Corvete! Põe eu fazer marketing e vender meus cursos, Marcelo Corvete! Aí o Fernando foi lá e... Ah, o Corvete é uma estratégia pra fazer marketing. É, porque tem isso, né? O negócio do... Você tem que ficar mostrando uns carros assim e coisa e tal pra você vender mais coisas, mais cursos, né? Porque tem o negócio da ostentação, né? Dos vendedores de curso. Cara, vou dar o papo pra vocês. Posso dar o papo pra vocês do fundo do coração, desigual de curso? Tá? Posso dar o papo? Sim, vou dar o papo. Vou lá aqui, ó. Pera aí. Só um momento, tá? Mano, eu já fiz essas paradas, tá ligado? Porra, já fiz essas paradas. Aí, conselho, mano. Conselho. Escuta aqui. Me escuta. Tem até minha plaquinha ali, tá vendo? Olha lá, minha plaquinha lá. Olha lá. Minha plaquinha de 6 e 7. Tá? Escuta, escuta. Vem comigo. Mano. Curso. Infoproduto. Curso. Qualquer curso. Escuta. Escuta o que eu tô falando, tá? Pode printar. Curso que não te ensina algo prático. Prático. O que é coisa prática? Tamir vai vender um curso de te ensinar a tocar violão. Prático, mano. Você vai comprar o curso e vai aprender a tocar violão. Pronto. Acabou ali. Morreu ali, entendeu? Comprou o curso, aprendeu a tocar violão. Se não for assim, se não for curso assim, pula fora. É cilada, Bino. Cilada, tá? Todo curso que fala... Falou a palavra. Envolveu. Ensinar você a ganhar dinheiro com alguma coisa. Pula fora. Tá? Pula fora. Não, Tamir. Tem o curso do fulano que é muito gente boa. Pula fora. Pula fora. Tu vai se lascar, tipo, nisso, mano. Tu vai se lascar. E isso não é pirâmide. Não é pirâmide, tá? Não é pirâmide. Presta atenção no que eu estou falando. O que esses caras do marketing digital vão ensinar para você? Um dos gatilhos, o gatilho mais forte que ele pode despertar em você, é o gatilho de falar que você vai ganhar dinheiro com aquilo. Manja? Então, tipo assim, o que eles vão mandar fazer nesse caso? Ó, eu quero fazer um curso de ensinar você a tocar violão. Não, você não vai ensinar para o cara como ganhar violão. Porque isso ele tem uma dor. Ele quer aprender a tocar violão e aí você está suprindo a dor dele. Que é o quê? Ele quer aprender a tocar violão, você vai aparecer lá. Eu quero... Ó, eu vou te ensinar a tocar violão, coisa do tipo. Só que esse gatilho é muito fraco. Esse gatilho é muito fraco. O gatilho mais forte que tem é aquele de... Aprenda a tocar violão, aprenda a ganhar dinheiro tocando violão. Sacou? Sacou a diferença? Aprenda a ganhar dinheiro tocando violão. Nunca é um bagulho, tipo assim, do objetivo final. Aprenda a tocar o violão, acabou. Pega seu violão, vai para ele tocar, acabou. É tipo assim, aprenda a ganhar dinheiro tocando violão. Aí é um gatilho mais forte, porque aí você pode mexer com a questão de ganhar dinheiro do cara, coisa do tipo. Todo curso, todo... Escuta aqui, ó. Ó, aprenda de novo. Todo infoproduto que fala para você ganhar dinheiro, pula fora. Pula fora. Não, Tamir, mas o fulano de tal faz um curso legal para eu aprender a monetizar os meus conteúdos. Pula fora. Pula fora. Pula, pula. Não, Tamir, mas aquele... Pula. Pula fora. Pula fora. Tá bom? Confia no pai. Pula fora. Pula fora. Você só vai se fuder. Você só vai se fuder, mano. Tu vai destruir teu psicológico, tu vai destruir... O algoritmo vai te moer, tu vai gastar seu dinheiro e tu vai ficar moído, moído. Tá bom? Desculpa. Vamos lá. Então a dívida original era de quem? Era do Kaiser com o Fernando Vasconcelos. Ok, até aí tudo bem. Quem é o Fernando Vasconcelos? Um belo... Marcou até a Polícia Federal do rolê? Nossa, a Polícia Federal tá marcada ali, ó. Que isso? Que loucura, cara. A Polícia Federal tá marcada aqui, ó. Eita. No dia, a Polícia Federal bateu na porta do Kaiser e apreendeu o Corvette prateado numa operação contra o crime organizado. O senhor Shirleyson Kaiser perdeu o nome aí. Porque a casa do Kaiser foi toda apreendida, os carros do Kaiser foram todos apreendidos... A casa foi apreendida? A Polícia Federal fez o favor de expor o Kaiser. Então não achem que sou eu que tô expondo o Kaiser. A Polícia Federal já expôs. O problema é, depois que a Polícia Federal comprovou que o Kaiser era bandido, esse Corvette foi pra garagem da polícia. E o Kaiser nunca mais pagou, nem... A pedalada já era, né? Uma parcela. Ai, porque o Daniel vai tirar o nome do Kaiser, vou nada. Que nome, Kaiser? Que nome você tem? Que a Polícia Federal bate na sua porta, você é um devedor de imposto do caralho. Porque eu, pelo menos, pago os impostos, né? Eu pago mais de um milhão por mês. Pelo menos. ...de impostos. E tem um imposto aí de mais de um milhão de reais que eu parcelei várias vezes. Beleza? Ô, louco. Ô, louco. Parcelou. Alô, Haddad. Alô, Haddad. Tem dedo comprando Corvette aí e parcelando o imposto, hein? Tem dedo com o dinheiro da conta e acabou caindo no refis, hein? Alô, Haddad. Alô, Haddad. Eita. Kaiser, tu não tem Ferrari, tu não tem Corvette. A Polícia Federal foi aí e tomou tudo de você, bicho. Não é eu que tô te tomando nada, Kaiser. Quem te tomou foi a polícia. Porque tu é um... Pra mim. Bandido. Pra mim, aparece umas coisinhas assim às vezes. Advogado, você pode ganhar 10 mil reais por mês e nem precisa ter a OAB. O mercado de bacharei está aquecido. Mercado de bacharei. Eu tô falando, velho. Cai fora disso aí, bicho. Cai fora disso aí. Ah, mas o fulano é legal. O fulano... Bicho, se o cara tá te vendendo o curso e colocou o negócio de ganhar dinheiro dele... Ah, vai monetizar o seu produto. Vai ganhar dinheiro. Não, 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 não. Ó, o barco tá aqui. Olha você no barco, ó. Pulando fora do barco. Vem da minha, rapaziada. Vem da minha. Eita, batéria. Polícia Federal. Na sede de empresa. A casa caiu para a Bript. Sabe por que eu não conto a história do Loto Fácil? Porque o Kaiser tá envolvido. E o Kaiser já tomou uma busca e apreensão, né? É... Eu não achei, Kaiser, que eu ia precisar falar do Loto Fácil, falar do Iluminado Diamond e falar do que você fez. Mas pelo jeito eu vou ter que contar o seu passado. Eu estava lá no seu passado, Kaiser. Você me usava como chamariz lá no 6 e 1 Drive-in, né? Eu tenho tudo aqui, cara. Eu só não achei que você ia ter coragem de me passar pra trás. Loto Fácil é aquele esqueminha que ele vendia lá, né? Que os caras caiu a micha dele, né? Eita. Então foi o Kaiser que botou em Loto Fácil? A Polícia Civil Mineira deu apoio nesta quarta-feira a uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, lá em Governador Valadares. A Polícia Paulista investiga a atuação de loterias ilegais promovidas por influenciadores em redes sociais. Em Valadares, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na casa de um investigado e em duas empresas no Distrito Industrial. Segundo as investigações, os mandados têm como principais alvos influenciadores digitais que divulgam os links das apostas e as empresas responsáveis pelas apostas. Foram apreendidos aparelhos... Esse cara é o cara que vendia curso pra ganhar o Loto Fácil, é... O cara... O cara vende curso pra ganhar o Loto Fácil, meu Deus do céu. O bagulho é sinistro, velho. O bagulho é sinistro, mano. ...molares e computadores. Os equipamentos serão analisados. De acordo com as investigações, a equipe cumpriu ao todo 14 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, em Governador Valadares e em Balne... Voltando ao Loto Fácil, um belo dia foi vendida uma mentoria chamada Método Iluminado Diamond. Tá. E essa mentoria... Método Iluminado Diamond. ...prometia que o Caio... ...seria fazer produtos pra gente vender. Eu era afiliado do Kaiser. Sempre fui afiliado do Kaiser. Kaiser, eu só não fui o seu afiliado, como eu fui o melhor afiliado de 70 fucking mil alunos. Sim, fui eu. Ai, pai, isso é pico. Voltando ao Loto Fácil, um belo dia foi vendida uma mentoria chamada Método Iluminado... Voltando ao Loto Fácil, um belo dia foi vendida uma mentoria chamada Método Iluminado Diamond. Hum... E essa mentoria prometia... Sua cidade tá no meio, hein, Felipe? ...tinha que o Kaiser ia fazer produtos pra gente vender. Eu era afiliado do Kaiser. Sempre fui afiliado do Kaiser. Kaiser, eu só não fui o seu afiliado, porque eu fui o melhor afiliado de 70 fucking mil alunos. Sim. Ó, o King falou ali, ó... Vou vender curso de quatro aulas pra vender bolo de pote na faculdade. Cara, tipo assim, ó... Se você vai lá fazer assim... Ô, fulano de tal, mano, eu quero fazer um curso de produto ensinando a fazer o bolo de pote. Tá ligado? Mano, eu quero fazer um infoproduto ensinando os outros a fazer o bolo de pote. Mano, tranquilo, velho. Tranquilo. Mano, como é que faz um bolo de pote com esse tal da hora? Vou comprar o curso do King. Mano, vou aprender a fazer o bolo de pote. Acabou. Quatro aulas e me ensinou como é que faz o bote. Tá lá a receita. Comprei, acabou. O bolo tá aqui. Hum... Que delícia o bolo. Ponto. O que essa galera do marketing de tal vai falar pra vocês? Você não pode ensinar assim pras pessoas. Você tem que ensinar como vender e ganhar quatro dígitos com bolo de pote na faculdade, coisa do tipo. Aí você vai jogar esse cara seu dentro do funil. E depois você nunca mais vai tirar esse cara do funil. Você sempre vai ficar inventando pra ele uma coisa, um aprofundamento, vendendo uma segunda coisa pra ele pra ele um dia conseguir vender bolo de pote na faculdade. Só que você não tá vendendo bolo de pote na faculdade. Você tá vendendo curso pros outros vendendo bolo de pote na faculdade. Tá ligado? E aí, lá dentro do curso, você vai falar o que pra ele? Não venda o bolo de pote. Não venda o bolo de pote. Venda coisas para alguém vender bolo de pote. Sacou? Você vai ensinar pra ele como é que vender o curso do bolo de pote. E o bolo de pote nunca chega, velho. Nunca chega. Nunca ninguém aprende a fazer o bolo de pote, velho. Tá ligado? É igual ao violão. Ninguém nunca aprende a tocar o violão. E fica só nessa, mano. Fica só nessa, 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 nessa. E o bagulho nunca chega, mano. Nunca chega. Manja? É assim que funciona, cara. Então eu tô falando pra vocês, gente. Se vocês verem infoproduto que não ensina nada prático. Prático. O que que é prático? A coisa vai sair pronta, ó. Fazer caneca. A caneca tá lá. Acabou? Tá bom. Tô aqui com a minha caneca. Pronto. Se não é isso, e é você ganhar dinheiro pra fazer... Pula fora. Pula fora. Escuta o que eu tô falando. Pula fora. Foi eu. E aí o produto, a mentoria, o produto mais vendido era qual? Segredo alto ou fácil. E o dono? Shirleyson Kaiser. Mano, não é pirâmide, não é estelionado. Não era um desses dois, tá ligado? Não é, mano. O que que é? É. Todo dia sai um esperto e um otário de casa. Todo dia sai os dois. O esperto e o otário de casa. Quando eles dois se encontram, dá negócio. E por isso que eu tô falando. Não seja você um otário. Não seja você um otário. Vai dar negócio com o esperto. E não é legal quando você é um otário e dá negócio com o esperto. Não é legal. Confia em mim. Confia em mim, gente. Sério mesmo. Confia. Aí depois eu peguei o produto que era... Vou fazer o curso de como sair de curso. ...do Kaiser, comprei de um cara chamado Vinícius Roger. O mesmo cara que vendeu o Loto Fácil pra mim, vendeu pro Kaiser. E aí eu abri a minha mentoria e mantive o Loto Fácil. Só que quem me apresentou o Loto Fácil foi o Kaiser. Ô, Kaiser. Não só isso, né? Tadinho dele. Você me apresentou muitas coisas que eu não gostei, né? O Kaiser fala de cocaína. Eita, eita. Cocaine. Cocaine na parada, velho. Que maluco, cara. Basicamente um curso infinito, tá? Ele fala disso, daquilo. Eu não preciso contar das drogas, né, Kaiser? O Kaiser gosta de contar do vício passado dele em cocaína. Nada contra, tá? Nada contra o vício em cocaína. Deus me libertou desse vício também. Eita. Eita. Aí é foda, né, velho? Os caras se juntam pra ficar cheirando lá junto. Agora tá um spamando o outro na internet. Aí é. Aí é meio complicado, né, velho? Atenção, cheiradores. Cuidado com quem você cheira junto, hein? Cuidado. Cuidado, velho. Cabe processo? Acho que cabe, né? Cabe processo aí, Sara? Tem uns... Cabe uns difamação aí? Cabe? Acho que cabe, né? Ele tá difamando o Kaiser ou fazendo delação do premiado? Parece que é delação premiada, né? Peraí. Todo mundo aí que ele tá falando vem de curso, de loto fácil. Mas... O Kaiser fala muito de Deus, né? E... E envolveram Deus. Não paga as dívidas. E eu fico pensando, você gastou todo o seu dinheiro em cocaína, Kaiser? Cheirou tudo. Porque... Eu não sei por que você não me paga. Olha só. É, Kaiser. Minha Ferrari segue na garagem. Por que ele tá padindo? Voltou de novo desse assunto de Ferrari, Lamborghini e... E... Camaro? Minha Lamborghini segue na garagem. Que cheiro é esse? Cheiro de quem gastou 920 mil que me devia cheirando droga, né? Eu preciso falar mais, Kaiser? Da próxima vez que eu for te cobrar, não ri da minha cara não, viu? Porque eu tô só começando. Tá, tá só começando, hein? Caraca, imagina quando acabar. Já acabou, Jéssica? Cê é doido, cara. Próximo curso. Venda 3 pininhos por dia e fatura em 7 dias, tá? Cara, a risada também é muito engraçada. Todo dia eu vejo aquele shorts dele reagindo ao quê? Só pra escutar a risada. É bom vocês ficarem muito atentos aos stories, porque vocês vão descobrir o que a Polícia Federal não contou. Tá na hora de fazer a história não contada do método iluminado. Mano, quem gasta 900 reais em pó e não dá overdose? Não, filho. Tem que só uns dinheiros nesse tipo assim, velho. Oxi. Cheiradura é o cão, filho. Cheirador é o cão, velho. Vamos lá. Produto da calça, quase me esqueci. Você tá quebrado, seu caloteiro. Me paga logo, rapaz. Aí mandou o link do... Do Instagram dele mesmo. Ué. É só o começo, hein, irmão. Tá? Ameaças, ameaças duras. Lá vem vídeo novo. Ameaças duras, hein? Mano, que alastro, hein? A bateria do celular foi até pro saco lá, lá. Ê, Kaiser. Você já falou que não vai pagar? Já falou pra... 900k em pó. Mas quantos amigos o cara tem? Puta que pariu. Oxi. Cheirador é o cão, filho. Mas não achando cheio tudo de uma vez, não, né? Vai cheirando de... Vai cheirando o ano inteiro cheirando, pô. O cara cheira tudo, velho. Cheirador é terrível, velho. Tem negro na família aqui que já... Já cheirou uma casa, mano. 400 mil reais, velho. Uma casa e um carro. Naquela época que o C3 bolinha era tipo carro novo, coisa e tal. Cheirou tudo, velho. Cheirou a casa. Cheirou o carro. O cara cheirou... Estou triste, velho. Cheirador é brabo, velho. Foda, velho. Vou mandar uns agiotas aí, meus... Amigos meus aí. Isso aqui é ameaças, hein? As ameaças começaram a ficar mais sérias. Perdeu a linha esse... Esse Daniel Penin. Esse Daniel Penin tá meio... Tá meio ligadão também. Tá não, velho? Você ainda mora na mesma casa, amigo. Rai pegou você traindo ela com a Brenda, né? A Brenda já voltou pra Cápsula? Cápsula deve ser uma empresa, né? Oi, Cacá. Eu sei que você não tem nada a ver com... E o Cacá Lopes? E o Cacá Lopes? Você já falou que não vai pagar? Já falou pra... Que loucura. Oi! E o Cacá Lopes? Você sabia que a Brenda voltou a trabalhar na Cápsula? Ou você já é corna mansa mesmo? Eita, tá elastrando a mulher do cara agora, velho. Cacá, eu sei que você não tem nada a ver com o fato do seu marido ser um bandido caloteiro. Mas eu tenho que te avisar, tá? O casamento dele acabou porque ele traiu a Raik Lanner com a Brenda. E a Brenda voltou a trabalhar na Cápsula. Ou seja, Cacá, todo mundo da internet sabe que você é corna, menos você. Demite a Brenda aí, senão seu casamento vai acabar muito rápido. Nossa, até a brasileirinha vai perder o trabalho. Pô, isso é foda, né? Os coach, vendedor de curso, cheirador, arrumam as tretas de Lamborghini com o Ferrari pra lá e sempre sobra no lombo do brasileirinho, né? O trabalhador que... O trabalhador que se lixe. O trabalhador que se lasca. O trabalhadorzinho vai se lascar. Vai perder o salário, vai perder tudo. Vai ficar de cheirador com o vendedor de curso. Isso aí é foda. Você mora na mesma casa, amigo? Tá. Encaminhou fotos. Alô? Eu, Cacá Lopes. Tem como liberar meus amigos aí na recepção do condomínio de vocês? Porque o Kaiser não me responde mais. Ele tá ameaçando na caruda, hein, velho? Eles vão te fazer uma visitinha. Tá morando no mesmo condomínio? Mano, o cara tá transtornado, velho. Ele tá transtornado, bicho. Caraca, mano. Ele tá transtornado, velho. Olha aí, mandando foto. O que será que tem essas fotos aí? Pessoas ameaçando umas a outras, assim? Ô, Cacá. Que loucura, velho. Ô, Cacá. Eu sei que você não tem nada a ver, querida. Mas o seu marido ainda tá te traindo, viu? Eu sei até com quem. A Brenda... A Marcela mora em Paris ainda, Kaiser? Porque você tá programando uma viagem, né? Então, tem a Marcela em Paris. Ele trai muito com essa. Tem a Brenda. Ela trabalha na cápsula, tá? Eu só não vou pôr o arroba dela aqui. Porque você sabe quem que é, Cacá. Ela vai na sua casa de vez em quando. Eu sou a primeira pessoa do Brasil que não usa. Rapaz do céu, hein? Tem parte 2? Cadê? Parte 2? Sete dias, meu grito tá rolando? Puta que pariu, hein? Kaiser se pronunciou. Cadê? Eita, porra. Bom dia, bom dia, bom dia. Eita, porra, velho. Todo mundo me perguntando, Daniel, qual que é o vídeo desse mês? Esse mês vai sair a história não contada do Chilayson Medeiros Kaiser. Se você é cotista, se você é investidor, se você tomou um golpe, ele me deu um golpe de um milhão de reais. Se ele deu um golpe em você também, me manda mensagem. Você vai aparecer no vídeo. Eu não vou mostrar seu rosto, não vou mostrar seu nome. Se você não quiser, garanto o seu anonimato. Mas o preço já ajuda. Vamos fazer o merchan do canal lá? Vamos falar que o Kaiser deu um golpe em mim? Aí eu mando o vídeo inventando uma fanfic. Tô zoando, pessoal. Calma, é, se o Neves tá no bolo? Eita. Se eu terminar com o Chilayson Kaiser, ele vai tá na cadeia. Kaiser, esse mês, o vídeo é só seu. Oi, Cacá, tudo bem? Mano, tá lastrando a esposa do cara, véi. Cê é louco, mano. Aí é osso, hein, velho. Hoje é dia dos namorados, né? Deixa eu contar um negócio. O Kaiser ainda tá traindo você com as mesmas mulheres que ele traía a Rai, tá? Ele traiu a Rai com as funcionárias da Braip, quase tudo. Tá, já só tá subindo pras funcionárias já, véi. Tá subindo pra Brenda, agora tá subindo pras outras também, véi. Vai todo mundo rodar. Ele contratou duas, que era, tipo assim, as prostitutas de luxo do Kaiser. Era a Marcela, esse aí, ele mandou a Paris, de vez em quando ele conversa com ela ainda. Óbvio, né? Aqui aí, tudo que o homem tinha pra ser hackeado. E tem a Brenda também. A Brenda é funcionária da Cápsula. Cacá, se você manda na Cápsula, demite a Brenda, porque você tá sendo corna mansa em pleno dia dos namorados e ele tá te traindo com a Brenda, que é funcionária da Cápsula, acho que ele traiu a Rai com ela, inclusive. Oi, Cacá. Sou eu de novo aqui, Daniel Penin, seu amiguinho, viu? Deixa eu te contar um negócio. Você lembra da... Ele tá marcando a roupa da mulher, mano, que você é louco, véi. Fala mais, Mari, que palestrou no arcade. Ah, e ela palestrou junto comigo, inclusive. Ela é casada, casada. Ih, tá, vai sobrar até pro outro agora. Puta merda, hein, cara. Achar até mais um boi manso aí. Puta merda, vai dar B.O. Olha isso aí, hein, velho. O Kaiser casado também, com você e com a Rai. Traiu vocês duas. Traiu a Rai e traiu você, com a Fala Mais Mari. Ô, Fala Mais Mari, eu vou te dar um arroba aqui, porque essa tal de Fala Mais Mari queria até largar o marido dela pra ficar com o Kaiser. Aí o Kaiser... Então, maridão da Mari também, a Mari já entrou no bolo também. Puta que pariu. Que confusão, hein, velho. Caralho, mano. Os caras não tão jogando merda no ventilador. Os caras tão cagando no ventilador, velho. Porra, tem um cara cagando no ventilador e o ventilador a milhão, mano, rodando. Merda pra todo lado. Vai somar merda até pra vocês do chat, hein. Cuidado, hein. Kaiser, né, pode fazer todo mundo de corna massa. Fez a Rai de corna. Fez a Fala Mais Mari de corna. É, no caso, é... Chifre trocado não dói, né, que a Fala Mais traiu o marido com o Kaiser e o Kaiser trai a Cacá e a Fala Mais. Eu tenho que falar mais, ô, Cacá? É, fala pro estelionatário do seu marido me pagar logo, viu, porque senão eu vou soltar muito mais merda no ventilador. Oi, Cacá. Deixa eu contar um negócio aqui. É uma vez de amigo, tá? O seu marido é tão frouxo que ele não me responde no WhatsApp e me bloqueou no Instagram. Você não me bloqueou ainda, né? Então, oi, Cacá. Por último, o seu marido é um caloteiro. Deu calote a um monte de gente. Deu calote no Breno Galinário. Deu calote no Pedro Faria. Deu calote no Hélio Gomes. Tudo gente boa. Foi acusado de roubar a Braip. Tudo gente da paz. Tudo gente honesta. Tudo gente tranquila aí, viu? Hum, essa aqui é bomba, viu? Tudo gente tranquilona. Oi, Matheus Lima. Tudo bem? Cara, gosto muito de você. Sei que você não tem nada... Felipe Dias mandou 10 reais. Não julgo quem dá real pro Penin. Hoje mesmo fiz dois Pix pra um de Tamir. Tamo junto, Felipe. Mas a gente faz o Pix aí pra alimentar a máquina de sonho aqui. Eu sou muito claro, entendeu? E o objetivo final é o entretenimento aí. Tá entregue, entendeu? Tá entregue. Aqui acabou. Ninguém vai se iludir comigo. Tá a ver com a história? Mas... Você sabe que o que eu estou falando é verdade, né? Você sabe que trocaram o CEO da Braip e não foi à toa. Gente, o Kaiser vai me pagar ou eu vou ter que soltar todas as merdas no ventilador? Hello, Hélio Gomes. Lembra aquele boletim de ocorrência que você fez contra o Kaiser? Eu acho que eu vou ter que postar ele no vídeo desse mês. Nossa. Da primeira vez, que no caso, antes de ontem, foi muito fácil descobrir a senha do Kaiser. Meu Deus. O Kaiser fala que ele é programador. Programador, meu ovo. Ô, Kaiser. Tu não... My Kinder esquerdo ou direito? Deve saber mexer nem no Excel. Ih. Seu ex-gordo, safado, caloteiro. Emagreceu com sacsenda e... Porra, xingar de gordo já é paia. Xingar de ex-gordo, existe esse xingamento? Oi, meu bem. Tudo bem? Deu certo lá? O barraco tá pegando ali, ó. Esse doido aqui, ó. Também tamo tentando saber. Tá spamando geral aqui. E cheirando pó. Porque eu te conheço, rapaz. Agora outra coisa. Eu vou... É... Fazer uma baguncinha no seu sistema hoje, tá? Eu entrei no sistema do Illuminati. Ele hackeou o cara, puta. Entrei no sistema dos seus e-mails. Eu entrei até na loja da Kaká. Tem um milhão de reais lá. Um milhão e trezentos e pouco a receber no fluxo. Se precisar, vou ter que travar essa lojinha sua, Kaká. Porque esse dinheiro aí que tá nessa loja é meu. Ele não me paga. Caloteiro bandido. Oi, Kaká. Tudo bem? Você tem um milhão e trezentos e quarenta e quatro mil pra receber no fluxo da sua loja virtual, né? Tá. É, Kaká. Quem manda na internet é eu. Seu marido só sabe te trair, cheirar pó e inventar mentira. Eita. Eu mando no mercado. Tá bom? Tá. Aí. Quem falou que o mercado não existe? Que era a loira do banheiro? Tá aí, ó. Vê suas palavras aí, viu? Prazer, Daniel Peninho. É... Eu vou ter que travar sua loja? Não tô zoando. Esse Daniel Peninho não tá bem não, viu, mano? Ele não tá bem não, mano. Tá ligadão, véi. Ah, ele não tá bem não, mano. O cara tá transtornado, véi. O cara tá fora de si, véi. Porque esse um milhão de reais aí, novecentos e vinte mil é meu. E o bandido estelionatário do Kaiser não vai me pagar. Vou bloquear sua lojinha, viu? Até daqui a pouco. Hélio Gomes. Esse Kaiser é maior vendido todo dia. Uma novidade falcatrua dele. Vamos... Vamos ver se te paga. Vendido não. Bandido. Tá, ó. Caraca, bicho. Já tá coringando, né? Ele tá meio... Tá meio pra frentex mesmo, véi. O Hélio Gomes é o verdadeiro dono da Vrype, tá? Ele é o dono da porra toda, cheio da grana. Ah, ali é bilionário. Mas... Ele tomou um golpe do Kaiser também, coitado. Ah, Kaiser. Deu golpe até no Hélio Gomes, cara? Sobrou ninguém perto de você, né? Não acredito. Kaiser, eu sei que não sobrou ninguém pra te ajudar. Tá com inveja, né? Você vai ver depois do vídeo que eu vou postar, meu amigo. Aí não vai sobrar nem nome pra você trabalhar e nem pra vender esses cursos de bandido que você vende, viu? É um abraço, Kaiser. Até daqui a pouco. Meu lindo. Eu te amo. Outra coisa importante é que o Kaiser é um condenado, criminoso, estiranatário. Sacou da camiseta. Que a polícia tomou tudo dele. E que o Kaiser me deve 920 mil assumidamente. Não paga há um tempão. E ainda me bloqueia no WhatsApp, no Instagram. Todo mundo sabe. Mas se o Kaiser cometeu algum crime contra você, se o Kaiser fez alguma coisa e você quer que eu exponha isso no vídeo, a história não contada de Shilason Kaiser, manda suas provas nesse e-mail aqui. Eu prometo que eu não vou expor seu rosto, não vou expor nada. Vou só investigar. Como serve? Poxa, quem é que vai confiar em você, meu filho? Você tá igual maluco lá. Você tá igual maluco na internet expondo seu parça, expondo mulher do parça, expondo mulher que foi na palestra. Marido da mulher que foi na palestra. Você é maluco? Quem é que vai mandar e-mail pra você? DanielGonzagaTJ.com manda as provas aqui e eu vou colocar, porque esse mês tem a história não contada do gerador de pó do digital. Outra coisa, esse arroba aqui do GFM Editor é um laranja, bandido, estelionatário e amiguinho do Kaiser. O Kaiser usa ele de laranja pra esconder dinheiro. Eu tenho algumas provas que já me enviaram. Porém, ele é cúmplice dos crimes do Kaiser. Se você tem mais alguma prova que esse arroba aqui de GFM Editor é cúmplice de outros crimes, além dos que eu já citei, me manda aqui. Que ele é bandido também, junto com o Kaiser. Todo mundo já sabe. Eita. O Kaiser não me responde. Sobrou até o outro agora? WhatsApp não, mas tá ligando pros meus sócios todos. Seguinte, vocês da minha audiência aqui que tão vendo isso, que tão vendo que o Kaiser me deve, assumiu o que me deve, não paga e tá falando com todo mundo que não vai pagar e ainda vai me processar. Faz o seguinte, se vocês... Quando ele desbloquear os comentários, quando for desbloqueado os comentários do Instagram do Kaiser, vai lá e fala pra ele, ou se você não vai pagar o Daniel Penin, pelo menos para de gastar o dinheiro do Daniel Penin financiando o tráfego de drogas. Porque Kaiser, tu tá gastando meu dinheiro cheirando pó, cara. Para de gastar o meu dinheiro cheirando pó. Para de gastar o meu dinheiro financiando o crime, tá? Para de financiar o crime organizado com o meu dinheiro e me paga. Pagar você não vai. Mas pelo menos não gasta meu dinheiro tudo em pó, não, cara. Puta que pariu. O cara surtou, velho. O cara surtou geral, mano. Ai, porque as provas que o Daniel tem contra o Kaiser não serve de nada. Ele ganhou essas provas hackeando... Sim, não serve de nada pra justiça. Mas pra história não contada do cheirador de pó do digital, eu te garanto que serve muito, muito mesmo. Oi, Cacá. Tudo bem? Sou eu de novo. Eu sei que você não me conhece ainda, né? Fiquei sabendo que você não viu meus vídeos do YouTube. Eu tenho uns videozinhos aqui pra você ver. Três, na verdade. Um, a história não contada da Blaze é muito bom. Dois, a história não contada da Mind. Três, a história não contada do Felipe Neto. Vou deixar aqui pra você, Cacá. E o próximo é do seu maridinho. Cheiradorzão de pó, viu? Eu largaria ele antes do vídeo. Porque aí pelo menos eu não vou mostrar você tanto quanto eu gostaria. Manda ele me pagar quando você falar com ele, viu? Obrigado. Então, já que o Kaiser limitou os comentários do Instagram, porque ele gosta de ser caloteiro, vou fazer um negócio bem legal pra ele aqui, ó. Confere o próximo Stories. O curioso caso caloteiro, que não tem... Não tem... Pra falar com ele é só por causa desse link. Eita, velho. Mandou pro WhatsApp do cara? Nossa, jogou o número do cara na rede, mano. Mano, o cara... Caraca, que loucura, velho. Tem mais conversas. Conversa eu gosto. Vamos brincar mais um pouco. E mostrando, ó. 4.300 pessoas... Mentir, mentir, mentir. Mexer com mulher grávida e falando mentira é tudo muito lindo. Você é muito homem mesmo, né? A verdade sobre você virá à tona. E não. Você não vai ganhar seguidores. Sei que você dá qualquer coisa por seguidores, mas não acontecerá. Tem os meus prints todos, todas as suas... Todas as suas provas e todos os vídeos seus. Frouxo. Mexe com mulher grávida e ameaça mandar homens aqui. Vem você. Não é homem, não? Você vai conhecer a diferença entre quem é de verdade e quem não é. Você vem contra mim com mentiras, calúnias e afrontas. E ataca até minha esposa grávida. E eu vou contra ti com a verdade e com o senhor dos exércitos, tá? Meteu Jesus no meio. Posta lá, seu moleque mimado. Fã frustrado. Chora me engano que nunca teve minha atenção e admiração. Nunca admirei quem faz coisas erradas e ilegal. E o que mais tem aqui é prova das suas ilegalidades. Mentiroso de merda. Eita, caloteiro de merda. Tava com medinho até agora. Há áudios. Há áudios, 23 segundos de áudio. Aí não temos. Pediu pra mim vender o arcade. Porque tava falido. Kaiser, até agora você não viu que você não é mais nada no mercado? Você é menos que nada. Sua cabeça foi cortada igual a cabeça de Satanás. Espera seu vídeo. Você vai gostar. Não se esqueça que o Lúcio Leite tá me mandando mensagens. Hélio Gomes. Brenda, advogado da Marcela, já falou comigo. Ah não, Kaiser. Eu tava com medinho até agora. Me bloqueou no Instagram. Me bloqueou no WhatsApp. Ué, com licença. Tudo bom? Que nada maravilhosa, hein? Qual a sua profissão? Cara, sou empresário. Empresário? Entra aí que eu te conto. Entra aí que é lixo. Pô, vambora. Eu vi seus vídeos, cara. Conta pra gente. Qual o nicho? Eu ajudo as outras pessoas a alcançarem a independência financeira. Kaiser pela primeira vez. Vamos ver. Vocês estão tudo bem? Bom, tem algumas pessoas mandando mensagens. Harmonização facial, hein? Ou essas harmonização facial tem hora que dá errado. Não dá não, velho. Sério mesmo, mano. Galera fica parecendo o Hulk. A gente aqui pedindo que eu faça um pronunciamento sobre uma pessoa que tá falando mentiras ao meu respeito, cometendo vários crimes e tal, e pedindo que eu faça um pronunciamento, que eu vá isso, com aquilo. Gente, pré que se destaca é martelado. A árvore que dá fruto, ela toma pedrada. Eu já falei isso com vocês várias vezes. Isso já aconteceu no passado com outras pessoas que também seguiram o mesmo caminho de falar mentira, de famar, de tentar pegar, tipo assim, atacar aquilo que eles veem ali e tal. E tentar fazer uma cultura de cancelamento, que existe, fala muito nos Estados Unidos sobre isso. E eu sempre prezo por seguir uma linha, sempre. A verdade. Porque a verdade, ela é simples. A verdade não precisa de defesa. A verdade, ela é a verdade e ponto. Quando você conhece a verdade, você entende todos os pontos, você entende todos os lados. Então, só pra vocês ficarem sabendo... Falou tudo, não falou nada, né, até agora. Mas vai lá. Fica atento que a verdade vai vir à tona. Toda a verdade. Só pra você saber, até a pessoa que tá falando, é só uma marionetezinha. Marionetezinha de uma outra pessoa, de um esquema muito maior, de uma coisa muito, muito grande mesmo, muito grande. E que no final do dia, a verdade vira à tona. E quando a verdade vir à tona, tudo aquilo que é mentira vai pro ralo. Então, lembra, toda história tem três lados. Tem o meu, tem o seu, e tem a verdade. Que tá no meio. Tá, tá, tá. No meio, por quê? Porque tem o meu ponto de vista. Se eu ver um seis aqui, vou falar que é seis, você tá olhando aí, você vai dizer que é nove. E não quer dizer que eu ou você estejamos errados. Mas a gente só conhece a verdade, de verdade, quando você analisa de todos os ângulos, de todo ponto de vista. Mas eu não trabalho com falsas acusações, com ausência de provas. Não, eu não trabalho fora da lei, ok? Que estejam agindo fora da lei, para tentar me atacar, para tentar atacar minha esposa, tentar atacar minha esposa que está grávida, e a tentar destruir qualquer coisa. Eu não preciso agir fora da lei, porque eu não preciso mentir. Para nada. Para a glória de Deus, tipo, eu não preciso mentir. É a verdade, ponto, e acabou. Então, eu sei assim, eu fico muito agradecido pelas mensagens que eu tenho recebido de vocês. Até, tipo, de terem vazado, vazaram um número de WhatsApp meu. E até as mensagens que eu tenho recebido no WhatsApp, de carinho, de pessoa falando Ô, Caísa, perdoa ter conseguido o seu número desse jeito, e tal. Assim, e xingando a pessoa e tal. Mas, assim, eu vou dizer para vocês, assim, de verdade, obrigado pelas mensagens, pelas orações, pelo tudo. E fica tranquilo, que, tipo, a verdade é a verdade. E a verdade vai vir à tona. Aguarde. No começo, eu não entendi nada, mas aí no final, parecia o começo. Duro. Duro. Justificativas duras. Conhecereis a verdade, tá? Sempre tem o rolê, né? O índice de pessoas acima dos 40 anos com gordura no fígado vem aumentando. Pedro Marcel Braga mandou 20 reais. Salve, Tamir. Parabéns pela honestidade intelectual sempre. Tamo junto, Pedrão. Valeu pelo Pix, mano. É nóis. Valeu pelas palavras também, né? Denúncia. Gente, que doideira, cara. Com o índice de pessoas acima dos 40 anos com gordura no fígado. Puta que pariu. Acabou? Acabou? Tem mais? Tem mais ainda. Você que tá me devendo. Pelo amor de Deus, mano. Dia, todo mundo me deu um golpe. Ele me deu um golpe de um milhão de reais. Se ele deu um golpe em você... Tá, isso aqui já viu. Igual das conversas do WhatsApp. E de vez em quando ele conversa com ela ainda. A... Acabou. Ele é bandido. Acabou. Ah, é isso. Aqui, o WhatsApp. Mentir, mentir, mentir. A gente já viu. É isso, né? Acabou a treta? Faz cinco dias. Acho que acabou a treta, né? Vamos lá, uma olhada lá no Instagram. Instagram é bom pra ver essas coisas, né? Cadê? Deixa eu ver se a gente acha mais cenas. Do último episódio. Daniel... Penin. Rapaz do céu, velho. Cadê? Cadê? Eita, cadê? Rapou o cabelo? Que loucura, hein? Tá bom, então. E aí? O que vocês acharam? O que vocês acharam dessa treta aí, mano? Escutem meus conselhos, hein, rapaziada? Escutem meus conselhos. Meus conselhos são bons. Quem seria esse Penin? Esse Penin é aquele mano que fez o vídeo lá da Blaze. Lembra? B.O. Blaze, Felipe Neto, Mind. Lembra? Fazer uns vídeos sensacionalistas. O B.O. Da Blaze lá. O Felipe Neto respondeu. Lembra disso? Esse cara ficou famoso nessa. Quem lembra desse rolê aí? Rolê da Blaze. Blaze parte 1. Blaze parte 2. Blaze parte 10. Blaze parte 100. Quem lembra dessa fita aí? Entendi. Foi nada. Também não, mano. Tô ligado. É isso. E aquele exposit sem exposit? É isso aí, mano? Acabou a treta já? Não deu 5 dias e parou de apostar. Cara, você acabou de 2 acidentes aéreos. Guina? O novo Guina.